em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, segunda feira, nove de janeiro de dois mil e vinte e três, está no ar, edição de número quatrocentos e oitenta e seis do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Departamento de Mobilidade realiza mais de dezessete mil atendimentos em dois mil e vinte e dois. Defesa Civil reforça medidas preventivas para evitar alagamentos na cidade. Pagamento em dia da cota única do IPTU terá vinte e cinco por cento de desconto. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró. Com o horário ampliado, o Departamento de Mobilidade vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito atingiu a marca de dezessete mil quatrocentos e cinquenta atendimentos em dois mil e vinte e dois. A reemissão do cartão de estacionamento especial para idosos foi o atendimento mais requisitado. O balanço divulgado pela SESDEM contabiliza as solicitações feitas de forma presencial. Além da renovação da credencial, outros serviços como segunda via de boleto e defesa prévia foram os serviços mais demandados. Fevereiro foi o mês em que a população mais procurou os serviços da SESDEM. No período foram realizados quase dois mil atendimentos. Além do atendimento presencial, a SESDEM dispõe de atendimento online por meio do Mossoró Digital. O serviço digital permite ao usuário solicitar, por exemplo, a emissão da credencial do idoso ou pessoa com deficiência. A SESDEM fica na Avenida Felipe Camarão, número novecentos e trinta e quatro, bairro doze anos, vizinho à igreja de São João Batista. Com a aproximação do período chuvoso, a defesa civil reforça a população sobre a necessidade de realizar o descarte correto do lixo, pois além de deixar a cidade limpa, evita grandes transtornos como alagamentos e inundações. As equipes seguem em alerta, visitando áreas historicamente críticas, observando o comportamento e eficiência da rede de drenagem, após serviços da Prefeitura de Mossoró. O trabalho preventivo do município na desobstrução das galerias, córregos e bocas de lobo, realizado em várias regiões da cidade, está sendo essencial para o escoamento rápido da água, evitando transtornos. A ajuda da população na promoção do descarte correto do lixo é extremamente importante para a eficiência do escoamento das águas. A defesa civil informa que o órgão continua monitorando os pontos de risco da cidade e que permanece à disposição da população. As equipes podem ser acionadas por meio do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública, o CIOTES, através do número 199. Eita que a Operação Mossoró Limpa avança por toda a cidade! Isso é trabalho e respeito por você! Tem barrição de rua, retirada de empulho e de resto de poda, capinagem, limpeza de canais e galerias e coleta de lixo! São vários bairros beneficiados! Mas vamos ajudar, pessoal! Não jogue as coisas na rua, bote o lixo pra foda, só no dia da coleta, limpeza também é saúde! Prefeitura de Mossoró! A Prefeitura de Mossoró oferece desconto de 25% para os contribuintes que pretendem efetuar o pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU 2023. O contribuinte que escolher pagar o IPTU deste ano em cota única terá até o próximo dia 28 de fevereiro para efetuar o pagamento. Vale salientar que para ter o desconto, é importante que o contribuinte não tenha débito no âmbito da Secretaria. A novidade neste ano é que é possível realizar o pagamento via PIX. O contribuinte também terá desconto se optar pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento, até o dia 29 de setembro. O desconto de 5% é para o pagamento em até três parcelas mensais, desde que quitadas nas respectivas datas de vencimento de cada parcela e de três por cento para o pagamento em quatro ou mais parcelas mensais, desde que também quitadas até a data do vencimento. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.